Estou bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, em paz com Deus. Quero compartilhar aqui com vocês mais uma mensagem, mais uma reflexão. Você sabia que Deus, Ele é Pai do teu Espírito? Como assim, irmão? É isso mesmo. Deus não é Pai da nossa carne, Deus é Pai do nosso Espírito. No livro histórico de João, capítulo 1, versículo 13, Diz, os quais não nasceram da vontade do homem, nem da vontade do sangue, nem da vontade da carne, mas sim da vontade de Deus. Os filhos de Deus, eles não nasceram da vontade do homem, da vontade do sangue, da vontade da carne, biologicamente falando. Eles nasceram da vontade de Deus. E a palavra diz em Hebreus, capítulo 12, no versículo 9, que assim como nós tivemos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigia, como não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Então observe, abençoado, que Deus é Pai do nosso Espírito. Deus não é Pai da nossa natureza humana. Ele criou todas as coisas, mas Deus, por ser Espírito, Ele se relaciona com o nosso Espírito. O que é que você entende quando diz lá em Gênesis, que nós fomos criados, a imagem e a semelhança de Deus? Não, é uma imagem física, obviamente. A imagem e semelhança de Deus é porque nós temos um DNA divino. Os filhos de Deus, eles são eternos. Nós estamos aqui vivendo em um plano humano, né? Cumprindo um propósito dentro desse tabernáculo, vivendo nesta natureza humana, mas a nossa verdadeira identidade, ela é espiritual. Nós somos Espíritos revestidos de carne. Na Carta aos Hebreus, no capítulo 2, no versículo 14, na parte A, diz assim, Visto como os filhos participam da carne e do sangue, Ele também, falando de Jesus, participou das mesmas coisas. Então, os filhos de Deus participam da carne e do sangue, ou seja, desta natureza humana. Mas os filhos de Deus não é ou não são pessoas, nesse sentido, de carne e sangue. São Espíritos. Porque a escolha de Deus, ela não consiste em você ir em uma igreja evangélica e aceitar Jesus. A Bíblia diz, em Efésios, capítulo 1, versículo 4, que Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. O mundo ali é o cosmos. Antes da criação do cosmos, nós fomos escolhidos nele. Ou seja, antes de tudo isso que você contempla existir, no Espírito, nele, você já existia, já era, já pertencia a Ele. Quando nós batemos contra estas falácias religiosas, que as pessoas pensam que só passam a ser filhos de Deus a partir do momento que eles começam a frequentar um templo religioso, ou fazem parte da religião X ou Y. E não é isso, abençoado. Quem é filho de Deus é filho, porque é filho no Espírito. Paulo falando aos coríntios, ele diz, aquele que se uniu, se juntou ao Senhor, se tornou um só Espírito no Senhor. Paulo disse, nós não somos carnais, nós somos espirituais. Dentro do contexto, Paulo estava falando que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito. Porque as coisas do Espírito, elas se discernem espiritualmente. Mas quem é espiritual, ele compreende, ele discerne tudo muito bem. E de ninguém ele é discernido. Jesus disse também, no livro histórico de João, capítulo 6, no versículo 63, Jesus disse a carne, falando de uma natureza humana, ele disse, para nada aproveita, para nada presta. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Então, a palavra de Jesus, ela é espiritual e ela é direcionada ao nosso Espírito, porque ela promove vida. Ela promove esse entendimento de que nós somos filhos, não na carne, mas no Espírito. Certa feita, Jesus subiu no monte para orar com seus discípulos e ele deixou os discípulos em certo lugar e ele foi um pouco além. Quando ele voltou, os discípulos estavam ali tosquenejando, né? Cochilando, né? Ele disse, orai e vigiai, porque a carne é fraca. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, observe que em todas as falas de Jesus, a gente já começa a perceber que o relacionamento de Cristo, de Deus para com o seu povo é no Espírito. A carne é fraca, mas o Espírito está pronto. O teu Espírito está pronto, porque o teu Espírito, ele se inclina para Deus. Existe uma sede dentro de cada um de nós, que é essa sede de agradar o Eterno, de agradar o Senhor, praticar o que é justo. Esse sentimento de bondade, de compaixão, de justiça, que existe no homem, ele não provém de si nem da sua natureza, ele vem de Deus. Isso é a manifestação da presença do Pai em nossas vidas. Agora é bem verdade quando a gente não atenta para isso, quando a gente não dá atenção a isso, a gente vive uma vida de qualquer jeito, mas quando você para um pouco para ouvir o Espírito, falar o teu Espírito, o grande problema hoje, por exemplo, eu estou indo aqui em Lauro de Freitas, nós vamos nos reunir como igreja, daqui a pouco, às nove horas. Os irmãos que se reúnem conosco, todos sabem disso, que a gente não prega que para eles se relacionarem com Deus, eles se relacionarem com Deus, eles precisam de um pastor, de um líder religioso, de um sacerdote que vai interceder a Deus, que vai levar as orações deles a Deus. Não. O que nós ministramos é o que a palavra de Deus diz, que o próprio Deus nos ensina em todas as coisas. Ou seja, o meu papel ali é apenas orientar os irmãos pela palavra de que Deus é tudo em todos. Mas, a tradição religiosa não, a tradição religiosa coloca um homem como intercessor, como mediador, e as pessoas, por certo, nessa manhã de domingo, muitos locais estão aí nas ditas igrejas recebendo milhares de pessoas. E as pessoas vão para quê? Para se aproximar de Deus, mas através do pastor, do padre, do líder religioso. Porque eles não conseguem, sabe, eles não entendem que o nosso relacionamento com Deus, ele é concedido pelo próprio Espírito de Deus. Que o homem não tem participação nenhuma em relação a aproximar o outro de Deus. Porque foi ele que escolheu, ele que é o Criador, ele que decidiu, o propósito é dele, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Sem ele, nada do que foi feito se fez, ele é tudo em todos. Nele vivemos, diz o apóstolo Paulo, nos movemos, respiramos, existimos nele. Ele é a fonte da vida, Ele é a fonte da sabedoria, Ele é a fonte da graça, Ele é a fonte do poder. Então, tudo é Ele, tudo é por meio dEle. Mas falta o povo de Deus compreender isso. Para deixarem de ser levados por ventos de doutrina, enganados por homens, que dizem, olha, para você se aproximar de Deus, eu vou passar uma receita bíblica para você. E aí começa, você tem que fazer isso, fazer aquilo. se sujeitar à orientação pastoral, desde quando essa direção pastoral, dessa pessoa que está ali orientando, esteja na verdade da palavra de Deus. Mas, infelizmente, infelizmente, nós não vemos isso. Infelizmente, eu digo infelizmente porque eu vivi quase 18 anos dentro da religião e sempre é aquela coisa, não é, amados? Você tem que fazer isso, o pastor recebeu uma revelação de Deus, então todos vão ter que andar assim. Quer dizer, esquece, neutralizam a palavra e começam a colocar seus achismos, precisamos levar as verdades aos corações para que as vidas de fato sejam livres e consigam viver, presenciar a glória de Deus em si e não através do outro. Não existe ninguém mais santo, ninguém mais perfeito, existem pessoas sim que se esforçam, esmurram a sua natureza humana para agradar a Deus. Mas todos nós somos pessoas, homens e mulheres limitados, sujeitos a erros e falhas, porque o perfeito não é o homem, não é o religioso, o perfeito é o criador. Não é porque você coloca uma roupa diferente, uma gravata, um terno que você passa a ser santo, isso e aquilo. Nós somos santos no sentido de que Deus separou um povo que teme o seu nome, um povo que ama a sua palavra e que deve de fato praticar a justiça mediante o conhecimento do Evangelho. Tá bom? Fique com essa reflexão. Graças e paz e até o próximo encontro.